E pelo menos 387 detentos que cumprem pena nas unidades penitenciárias do Piauí foram contemplados com o benefício de saída temporária e vão sair dos presídios nesse dia das crianças. O retorno deve acontecer na segunda-feira, dia 16. O benefício da saída temporária previsto na lei de execução penal trata-se de um direito concedido aos presos em regime semiaberto que cumprem requisitos como bom comportamento, ter cumprido ao menos um sexto da pena e não ter sido condenado por crime hediondo. O objetivo da medida é permitir que o apenado possa fazer visitas à família em algumas datas específicas do calendário, como o Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal. Estes 387 presos beneficiados com essa saída temporária de Dia das Crianças cumprem pena na colônia Agrícola Major César. Destes, 124 são monitorados pela tornozeleira eletrônica.